Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, é o seguinte, hoje a gente vai estar pintando o nosso carro, vi ali que vocês estão pedindo entre cinza e também a cor vermelha, então a gente vai dar uma olhada para ver como vai ficar melhor. Geralmente, mudamos aí nossas roupas, botou uma roupinha rosinha, tênis branco, um relógio amarelo, consegui tirar aquela tatu no laser que ficava ali no meu braço, coloquei essa daqui, deixei a barbinha crescer um pouco mais e já taquei o verdinho para ficar igualzinho o cabelo, vai falar que não ficou chave, hein? Poxa pra caralho, vou tirar nosso carro aqui agora, por que o carro está rosa? Porque eu quis, a gente vai lá trocar, eu só botei rosa só porque eu estava esperando sair o vídeo para saber a cor que vocês estavam querendo, então a gente vai botar essas duas cores, o neon, algumas pessoas falaram que eu vou botar neon verde, vamos dar uma olhada nessa porra desse neon também, cara, que eu não reparei não na última vez, então vamos dar uma olhada nesse neon, neon, neon e a cor do carro, essa semana é bem provável que eu vou postar só vídeo de segunda, quarta e sexta, não vai ter terça e quinta, porque eu estou pensando em um RP melhor, cara, porque está virando muito mata-mata, tá ligado? Eu não gosto disso, o negócio de matar-mata é foda, por isso que quem acompanha todos os vídeos aqui do canal sabe, que eu só comecei a fazer coisa de crime mesmo, nessa temporada, a quarta, a primeira, segunda e sexta temporada, uns 200 e não sei quantos vídeos, foi só fazendo um RP, tipo, para não morrer, mano, que aqui é meio difícil você não morrer, tá ligado? Então, sei lá, cara, esse negócio de mata-mata é meio chato, eu sei que vocês gostam de ver, mas isso não é muito, muito, muito RP não, cara, eu não curto muito, mas vamos embora lá, hein? Aí, nessa semana, eu vou estar pensando em alguns RP que dá para fazer, ou, chegar a um ponto em falar para vocês que vai acabar o RP de milícia, cara, vai começar um outro tipo de RP, tá ligado? Nessa semana ainda eu vou decidir isso, vamos ali trocar a cor do... Vou botar uma balinha aqui, pô, vou botar uma musiquinha ali dentro, o bicho já está só sambando ali dentro do carro lá, ó, vou botar aqui a cor que vocês falaram, mano, vermelho, não, falaram cinza, né, mano, ó, silver, um silver, tá, comprei o silver, essa cor achei muito top também, mano, tem cor secundária, mexe alguma coisa, cor secundária? Já parece que o vidro ficou mais... Ah, a cor secundária é lá dentro do banco, calmei, vou dar uma olhada aqui, Ah, ali no carro, moleque, agora sim, hein? Um cinza com vermelho, será? E esse rosa, para combinar com quem está dentro, ó, copinha rosa, pá, cadê? Laranjinha, laranjinha, amarela, amarelinho também ficou top aqui dentro, mas sei lá, não sei se combina com carro cinta, né, até combina um pouco, vou dar uma outra olhada aqui, verde, verdinha para combinar com o cabelo, pode até ser, mas isso aqui, eu vou botar uma cor, se vocês acharem a outra cor melhor, dá um toque aí, velho, limon green, porra, tinha que ter como botar um passarinho, aqui, velho, que puta que pariu, que passado de chato, a porra, mano, ó, cadê? Aquele verdinho ficou maneiro, isso aqui ficou paia para caramba, acho que para cá não tem mais nenhuma cor boa, vamos ver, é, não tem mais nenhuma cor boa, eu gostei daquelas colabrasinhas, vou botar tudo, vou botar tudo, tem aquela cor vermelha, eu gostei pra caramba, cara, essa aqui, esse vermelhão, esse aqui não, vou ser esse aqui, dá uma chamativa, dá uma torino, beleza, escolhemos aqui, tem como botar cromado aqui? Ah, vai pra caramba, tá, cinza com interior vermelho, ela tá ficando um pouquinho, né, escola de samba, agora é o neon, né, velho, vamos ver o neon aqui, lights, acabei de ganhar 4 contas ali, o salário aumentou, quem vai me disse, é, neon, kits, neon color, branco, azul, electric blue, electric blue, night green, limon green, não combinou em nada esse aqui, yellow, golden shower, não sei lá como é que é, orange, red, pink, esse pink ficou maneiro, esse aqui também, e esse também, purple, ó, o purple, o roxo ficou massa, pink, pony, 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 ó, será que é um pony? ó, esse branco aqui também ficou massa, mas mesmo assim, o vermelhinho ficou massa também, cara, ó, não gostei muito do verde não, eu vi que o pessoal queria que eu botasse verde, cara, ó, aí vai ficar uma escola de samba, cara, ou deixa o branco, branquinho, ou deixa o mesmo vermelho, cara, ou o pink, o pink também ficou top, bom, vou deixar o vermelho por enquanto, não, como a gente tá trocando, a gente vai, ah, não, não, deixa o vermelho aí, qualquer coisa vocês deixam, dá um toque aí, né, eu vou usar as duas cores, tá, aqui é só pra gente fazer um teste, tá, eu deixei cinza e depois a gente vai deixar o vermelho, aí vamos dar uma olhada, vocês decidem a cor que vocês querem aqui pra eu botar no carro, mano, interior já tá top, será que tem mais alguma coisa? Acho que não, hein, acho que é só isso que tinha que mudar, será que é a roda? vamos dar uma olhada na roda aqui, a roda, ó, dá pra mudar a roda, mano, se quiser, hein, mas esse aqui é o original, né, high-end, porra, o que vocês acham aí, mano, passar as rodas aí, ó, olha o nome, e marca aí também, se quiser que troca, mano, então as rodinhas top aí também, ó, as rodas massa aí, mas por enquanto eu vou deixar esse aqui que é o original dele, Ah, e tem um acessório, né, mano, acessório seria o que? Ah, aquela fumaça, né, mano, uma fumaça, pode crer, pô, pô, esse aí vai ficar muito ruim botar fumaça no pneu, velho, deixa do jeito que tá, o que seria isso aqui, custom tires? Eu sei que é rodas, agora rodas customizadas, não sei, tá, vamos testar esse carro do jeito que tá aqui, o cartão cinza, foi um dos mais pedidos, de noite deve tá outra coisa, né, velho, mas ele fica assim de dia, ó, anterioresão vermelho, pá, dando aquele destaque, aqui, ficou top, hein, vamos ver ele sem o teto solar, o ruim aqui que tem que ir lá e guardar o carro e tirar, mano, eu não sei que garagem é essa, tem o poder de tirar o teto, podia ter a opção, né, do cara vir e retirar o teto aqui de cima, nossa, quase que eu bati no Fiatzinho, coitado, ele ia ter que vender o carro dele, o que ele tivesse ali no pescoço, na carteira pra pagar o arranhão desse carro, pra falar que não é, ó, teu mano aí, ó, caralho, cara tá com um taco de golfe nas costas, Fiat, vai nessa, sai do carro, ei, sai do carro aí pra você me dá um, me dá um soco aqui pra tirar meu pacete, porra, eu adoro dar porrada, mano, é comigo mesmo, é só um soco, só o que você quer? É, dá aí, mano, só umzinho, só umzinho, ae, mano, ae, pô, agora sim, valeu, é nóis, mano, o que é isso, o cara pediu pra dar um soco, eu adoro dar soco, pô, sempre que me vem, pede, ó, pô, me dá um soco aqui, o que é isso, mano, soca comigo mesmo, pediu que eu não nego, top, hein, top, hein, sem o teto solar, se livre, primeira pessoa, primeira pessoa também tá massa, gostei, hein, da coxinhas aqui com esse detalhe vermelho, hein, e agora se o carro fosse todo vermelho, como é que ficaria? carrinho todo vermelho também, acho que fica top, hein, vamos dar uma olhada, a gente tem dinheiro, cara, a gente pode trocar a cor do carro de boa, vamos dar uma olhada como é que fica ele com o vermelho, acho que foi pro lado errado, né, velho, por aqui também dá, é bem difícil usar mapa agora, cara, que eu já sei praticamente tudo de cabeça aqui, mano, desse jogo, mesmo não tendo jogado modo história, cara, se você me falar vai em tal lugar, eu não vou saber, tipo, o nome do modo história, mas falar vai academia, vai essas coisas assim, eu sei tudo de cabeça, não precisa de marcar nada, velho, vamos vir aqui, cadê, aqui, primário, esse carbon também fica top, né, era a cor dele antes o carro? não tô lembrado, pode até que ser, ó, esse cinza, cara, acho que era esse cinza, né, mano, não esse, velho, era esse, ó, acho que eu derri de cinza, hein, não, não é cinza, esse aqui é Dark Steel, né, o cinza é esse, é, acho que era cinza assim, era cinza aí, vocês falaram assim, tá, vamos achar aqui o vermelho, tá, vamos achar aqui o vermelho, este vermelho foi um pai, este aqui parece laranja, mas vai aqui, vai bom, pukal, t, yes, vem aqui aqui Dukeyle, olha, rock guys,cedes, Ué mano, será que tem lugar errado? бah, mate? Eu acho que vai ser aqui rapaziada, red, ué, o red parece laranja mano, mas ficou top também, ó, ficou Essa cor aqui que a gente tem que estar procurando, deixa eu ter o cinza daqui Aí ó Essa aqui é o cinza né, é o cinza Pô, essa aqui é a cor forte tá ligado, não é aquele troço brilhando É assim que eu queria mesmo Vamos dar uma olhada Vermelho Ó, tem esse aqui que a gente vai botar pra testar Deixa eu ver só as outras cores como é que fica Verde Nossa, verde fica chamativo hein mano Nossa, o cara de longe sabe que sou eu velho Com esse verde aqui velho Olha isso Vermelho acho que já tem na cidade hein rapaziada Vou regastar 6 contos só pra testar mano Vou dar uma olhada, ó Como é que vai ficar o vermelho Se liga Mas olha esse limão green aqui velho Porra Ninguém tem um carro desse mano Ó lá é mano, não vou pegar esse limão green aqui velho Ninguém tem esse carro tio não Limão green Agora vamos lá naquela secundária E vamos dar uma olhada também como é que vai ficar mano Vou ver de fora, o cara tem que bater o olho tá ligado Ó, ó Vermelhão, como é que tava antes Verdinho É, eu acho que eu gostei do vermelhão mesmo hein Será que o verdão também aqui dentro? Acho que não, melhor o vermelho hein Deixa assim ó Puxei top assim Agora vamos ver Se quiser que tá falando assim Caralho velho Era vermelho, era cinza Agora tá verde Mano, o carro é meu mano Eu só queria uma opinião mais ou menos Tá ligado? Eu quero ver aqui agora O... A parte de baixo ali Eu colo Gostei desse, é Light Blue Verdinho Todo verde Vermelho não vai combinar nunca com o verde Acho que eu vou botar esse verdinho aqui hein Top hein moleque Pronto O que vocês acharam do carro assim hein Eu achei que ficou massa hein velho O verdinho, ninguém tem esse carro assim Cara, o vermelho todo mundo já tem velho Cinza eu acho que não tinha Mas ficou massa também Mas esse verde aqui moleque Olha ele é isso velho Um detalhezinho vermelho ali dentro Porra, imagina de noite esse carro moleque Nossa senhora Até um zero hein Pra ficar de festa aqui Tio Zó GG Bora lá pra garagem Eu tô armado aqui mano Agora que eu esqueci velho Puta que pariu Quebrou o vidro Tá de boa Esqueci que eu tô armado mano Deixa eu ir lá na garagem E guardar o carro mano Aí agora ficou top hein Na garagem não Eu vou lá na favela Calma aí Vamos passar lá na favela Vamos ver se a gente acha alguém lá Olha que tem um pilantinho aí lá A gente já dá uma olhada na favela Antes de acabar o vídeo velho Eita porra Tá louco mano Mano Se aquele Fiatzinho Ia ter que vender a alma Imagina esse Celtinha mano Coitado do Celtinha velho O cara ia ter que comprar 20 Celtinha pra pagar velho Faz as contas Um Celtinha desse aqui Novo na época 25 30 pau Por aí né 25 Tu compra 10 250 Que é 100 carros daqui Pra comprar esse aqui velho O que que é isso velho Olha a matemática É 100 carros mano O cara que comprar esse carro aqui Ele pode comprar 100 Celtinha velho Não é 10 É 100 O cara é pra fazer uma loja de Celta velho Antes de comprar esse aqui Ia ganhar um dinheiro do caramba velho Então uma dica aí Você que vai comprar um Corvette mano Comprar 100 Celtas Comprar 100 Celtas Que você vai ter um lucro top aí velho Eu acho Eu acho né Fica a dica aí né velho Mas qualquer coisa Dá um toque aí pra nós Dá uma metade da grana pra nós aí Que é GG velho A gente faz render esse dinheiro Deixa eu dar uma olhada aqui Onde que os caras vendem a maconha Ele já sabe né Esses caras É foda Caminhão fechando ali Caminhão fechando ali Caminhão fechando ali Caminhão fechando ali Rapaziada Calma aí que eu Vou dar uma passada lá Só pra ver se tem alguém Naquele caminhão É estranho aquele caminhão Deixa eu ver Vocês estão vendo que eu não vou cortar É porcaria nenhuma desse vídeo né Vai ficar do jeito que tá Deixa eu ver aqui Diretão Diretão O caminhão tá ligado Parece que alguém deixou ele aqui Vou dar uma olhada aqui pra cima Só pra ver se tem alguém aqui É estranho aquele cara Deixar o caminhão Daquele jeito ali Vai Falou que sua mãe é macho Ô louco Ô louco Só a pele Do couro do meu Essa moto dele rapaz Ô louco Eu quebrava o retrovisor dele Ô louco Esse seu carrinho Esse seu carrinho aí Esse seu carrinho aí Toca nele pra você ver Toca nele pra você ver Ô louco Ô louco Ameaçou Ô louco Ô louco Puxou um Porsche Ô louco Meu carro Compra dois desse aí Ô louco Certeza Certeza Ô louco Mandou um com certeza Quer fazer um peguinha? Sério Deixa eu ver Isso aí Tá um pouquinho torto Aqui o fundo do seu carro Ô louco Tá zoando Tá zoando Pra você É É Parece que o seu pneu Tá murchando Não é mesmo? É Parece que Ô louco Ô louco Ô louco Ô Sem dar tiro Sem dar tiro Sem dar tiro Ó Tiro não Tiro não Sem dar tiro O final dá merda Ô louco Começou a dar tiro Ô louco Cuidado de pegar aí Mano Vai machucar O pneu Tá furado também Não tem como Comandar não Viado Ô louco Véi Rapaz Rapaz Sei de nada Eu gostei do seu look Todo rosa É assim mesmo Fecha Ele é tão feio Que ele usa máscara Pra ninguém ver A feiura dele Ô louco Mandou na lata E essa calça aí Roubou da esposa Ô louco Rapaz Essa minha calça aqui É mais estrosa Do que você Completo Ô louco Foge também Pelo menos não sou eu Que fica carregando O pau nas costas Ô louco É Ficou com inveja Ficou com inveja Toma aqui pô Ô louco Toma aqui pô Pega aqui um pouquinho Ô louco Pega aqui um pouquinho No pau Vem aqui Pega aqui um pouquinho No pau Isso aí Deixa pra quem gosta Não Toma aqui um pouco De pau Acho que o seu carro Tá precisando De um pouquinho De pau Acho que o seu carro Tá precisando De um pouquinho De pau Ô louco Quebrava o retrovisor Ô louco Me aguarde Pera aí Aguardo Ô louco Sumiu Ficou invisível Ô louco Oi Onde é o cara Que tava aqui Ô louco Roubou o carro Na cara dura Se fudeu Viado Ô louco Roubou pra falar E falou que é trouxa Ô louco É rapaziada É isso aí Os caras ficaram em treta Aí Antes aqui Eu cheguei aqui No meu carro O cara entrou no meu carro E ia vazar Menti bala Quase que eu matei O cara Saiu fora Aqui tem duas garagem Tem uma garagem lá E essa aqui Essa aqui O cara roubou seu carro Seu trouxa Cadê aquele vagabundo Eu roubou seu carro Roubou seu carro Eu vou ter um presentinho aqui pra ele Vai lá O cara roubou seu carro Vamos ver se tá aqui Vamos ver se os caras estão aqui Ele veio pra cá Com o carro Já era Levou o carro Do carro Ficou de trouxice Vai dar nisso aí Ficou de expulsão Do nada o cara some E aparece aqui De moto Voltou Porra Perdeu o carro A toa Ah não Pegue ele Ele vai perder a vida Que isso Ele já tá anunciando seu carro Vai vender seu carro Vai atrás dele Aquela roupinha lá Você sabe de onde o cara é Vou pegar um fuzil ali Vamos lá atrás dele Recupera seu carro O carro é seu Vai ser só bala Passar Meu filho da puta Essa porra é a da milícia Tô zoando ele ali Deixa eu pegar meu carro aqui Deixa eu pegar meu carro aqui Deixa eu ir atrás deles Vamos ver se vai dar alguma coisa Tem um cara falando Não tão ouvindo porra nenhuma Aquele cara Ele é do CV Vamos ver se a gente consegue achar ele E eu tô armado aqui ainda Cadê? 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 Acho que já era hein mano O cara levou o carro E você nem pra onde que foi Vai O cara é uma divisa Tá com AVC Que porra é essa? O cara é dessa favela aqui O cara que pegou o carro Pegou o carro Desvasou Pô Era pra mim ter evitado Mas Os caras estavam discutindo O que eu podia fazer Acho que já era o carro dele Já era Já era Não vejo nem a tinta Mais do carro do cara Então é isso aí rapaziada Espero que você tenha gostado do vídeo Deixa o like Compartilha Valeu Falou E fui Nem Vem 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 Legendas por TIAGO ANDERSON